Todas as viaturas que aparecem nas imagens fizeram parte da busca que durou 20 horas por um homem suspeito de atirar e matar a filha e deixar o genro ferido na cidade de Pameria, 200 quilômetros de Goiânia. O autor do crime foi identificado, o mecânico Claudemar Bernardes da Silva, de 47 anos. As vítimas, a filha Bruna Bernardes, de 23 anos, e o genro sobrevivente desse ataque, Max Willer Silva, de 29 anos. As informações apuradas pela polícia seriam de que Claudemar estava atrás da ex-mulher, a mãe de Bruna. Por isso, ele foi até a chácara onde a filha morava com o marido. Ao chegar, ele gritou várias vezes pelo nome da ex. Não foi atendido. E foi aí que ele decidiu disparar. Um disparo que acertou a filha e o genro que estavam atrás da porta. Bruna foi atingida no pescoço e Max na região do abdômen. Depois de perceber o que tinha feito, Claudemar fugiu. O socorro foi chamado, o corpo de bombeiros esteve no local e constatou a morte da jovem empresária. Já Max foi levado para um hospital da região. Uma espingada calibre 12. O resultado desse disparo foi que atingiu ambas as vítimas. Então, atingiu tanto a filha quanto o genro. Após esse fato, ele evadiu do local. Foi acionado pelo genro ali o socorro, tanto a emergência 90 quanto também o socorro de urgência e emergência. Infelizmente, a filha veio a óbito. O genro foi socorrido e está hospitalizado. O fim do casamento seria o motivo pelo qual Claudemar estaria perseguindo a ex desde 2020, ano da separação. De lá para cá, a mulher tentou com que ele aceitasse e assinasse o divórcio, mas ele não quis. Ela também pediu uma medida protetiva para se sentir mais segura. Ele já ameaçou a esposa, a ex-esposa, melhor dizendo, a ex-esposa já obteve até mesmo medida protetiva. Essa medida protetiva não estava mais em vigor. Esse fato foi no ano de 2021. Essa medida protetiva não estava mais vigente. Ele tinha o objetivo de ceifar a vida da ex-esposa. No entanto, por uma fatalidade, a filha que estava no local acabou tendo a vida ceifada. O mecânico foi preso na zona rural de Pamiri, mesma região do crime, a 50 quilômetros da cidade. Trabalho ardo aí, mais de 20 horas, ininterrupta. O indivíduo esse que se entregou, entregou a arma, não quis cometer outra besteira de atirar nos policiais. Então o indivíduo foi preso e está sendo entregue aqui na delegacia de plantão. A arma usada no feminicídio foi apreendida. Uma espingarda calibre 12 com seis munições intactas. O corpo de Bruna foi levado para o Instituto Médico, o IML de Catalão, e liberado na tarde deste domingo. Já Max permanece internado. Felizmente, passa bem. Foi prontamente atendido pelo pronto-socorro de Pamiri e a notícia que nós temos é que ele passa bem.